Você precisa entender uma coisa muito importante aqui nesse vídeo, que quando a gente se predispõe a aprender algo novo, o nosso cérebro, ele luta incansavelmente para atrapalhar, para nos atrapalhar, e ele faz tudo para tirar a nossa concentração, você sabia disso? Ele acaba virando um inimigo interno que a gente tem, na hora que a gente tá estudando, beleza? E como vocês podem ver aqui, eu tô no meu cenário improvisado, eu tô aqui no meu quarto, e ainda estou montando aqui. Então foque no nosso conteúdo aqui, porque o conteúdo é de valor. Você está aqui no canal Tales Veloso, e aqui no canal eu abordo basicamente um tema central aqui, que é a aprendizagem. Aprender coisas novas, programação, tecnologia, sair do ponto A para o ponto B, sair da estaca A para a estaca B, subir todo dia um degrau. O degrau do conhecimento, o degrau do aprendizado. Você que está nessa jornada de aprendizado, e está se sentindo cansado, a cada término de sessão de estudo, ou até mesmo você já fica cansado, antes mesmo de começar a sua sessão de estudos, então você vai ver nesse vídeo como o seu cérebro está funcionando e está te sabotando, e as batalhas que ele trava para aprender algo novo. Vamos aprender sobre o inimigo em comum, o nosso cérebro. Até porque a primeira coisa que a gente faz para vencer um inimigo é conhecer mais sobre ele, não é mesmo? O fascinante órgão que habita nossas cabeças, o cérebro, é um verdadeiro herói quando se trata de aprender algo novo. Porém, você sabia que ao embarcar na jornada do aprendizado, o cérebro passa por uma série de desafios e batalhas para assimilar informações e adquirir novas habilidades? É mesmo, interessante. E em sua busca por conhecimento, seja aprender Python, JavaScript, inglês ou qualquer outra habilidade, o nosso cérebro enfrenta uma batalha interna contra a resistência à mudança. Ele tem uma tendência natural de se apegar a padrões familiares. Por isso, requer menos esforço e consumo de energia. Afinal, o nosso cérebro evoluiu para ser eficiente, buscando formas de otimizar tarefas diárias e economizar recursos mentais. Então, o nosso cérebro já faz isso. Quem aqui não tem o sonho de ganhar muito dinheiro trabalhando o mínimo possível? Deixe aqui nos comentários. Então, é sobre isso que eu estou falando. Quando o assunto é trabalhar o mínimo possível e ser eficiente, o nosso cérebro é literalmente genial. Quando nos deparamos com algo novo, o cérebro se vê diante de uma encruzilhada. Tipo, render-se ao desconhecido ou lutar para entender ou assimilar a novidade? Essa luta é impulsionada por diferentes sistemas neurais em nosso cérebro aqui. Aí vem assunto de nerd aqui. As sinapses e redes neurais aqui existentes precisam ser reconfiguradas para criar espaços para novas informações. Você precisa tirar alguma informação que você já tem para colocar uma nova informação. O hipocampo é uma região do cérebro vital para a formação de memórias. E é um dos principais campos de batalha nesse processo de aprendizado. A aprendizagem ocorre através das sinapses que tornam mais forte à medida que repetimos e praticamos uma nova habilidade ou conhecimento. Essa plasticidade cerebral é a base do aprendizado. Mas exige tempo e dedicação, principalmente concentração. A resistência do cérebro ao aprendizado também está ligada ao medo do fracasso. Quando tentamos algo novo, há sempre o risco de cometer erros. E nosso cérebro pode temer isso e afeta a nossa autoestima ou status social. Esse medo pode inibir nossa vontade de enfrentar desafios e pode até levar o abandono precoce de tentativas de aprendizado. Quem nunca desistiu de uma matéria aí? No entanto, o cérebro também possui aliados nessa batalha pela aquisição do conhecimento. A dopamina, um neurotransmissor associado ao prazer e à motivação, atua como um reforço positivo. Que ela acaba nos incentivando a continuar aprendendo e perseguindo em nossos esforços. Então, na sua jornada de ensino, coloque um sistema de metas e recompensas, cara. Tipo, eu vou estudar tanto e fazer uma coisa que eu gosto. Eu vou estudar algumas horas, aprender algumas disciplinas novas e vou me recompensar com alguma coisa que eu gosto. Então, assim eu vou estar transformando o meu cérebro em um aliado. Quando sentimos a satisfação ao aprender algo novo, a dopamina é liberada. Criando uma sensação de recompensa que nos motiva a continuar a nossa jornada de aprendizado. E galera, sabe o que me motiva a continuar? É o seu like. Deixa o seu like antes que o vídeo acabe, beleza? Enquanto... Mas não tá acabando não. Então, quando sentimos a satisfação ao aprender algo novo, a dopamina é liberada. Além disso, além da dopamina, o cérebro também é capaz de formar conexões emocionais com o aprendizado. Eu aposto que muitos de vocês aqui que estão assistindo o vídeo agora, lembrem exatamente do que estava fazendo quando o seu time do coração foi campeão. Ou a galera mais antiga aí sabe o que estava fazendo quando o mundo parou em 11 de setembro com aquele ataque das Torres Gêmeas. Quando percebemos a relevância e a importância do que estamos tentando aprender, o sistema límbico, responsável pelas emoções, entra em ação fortalecendo as conexões neurais e tornando a memória mais significativa e duradoura. Entender a luta interna do cérebro ao aprender algo novo nos ajuda a desenvolver estratégias mais eficazes para melhorar nossa habilidade de aprendizado. A paciência, a prática deliberada, a busca de conexões emocionais com aquilo que estamos estudando com conteúdo e o incentivo ao enfrentamento de desafios são alguns dos caminhos para vencer essa batalha que o cérebro tenta nos sabotar. Em resumo, o cérebro é um guerreiro incansável na busca por conhecimento e crescimento pessoal. Ele enfrenta resistências, medos e desafios, mas também é impulsionado pela dopamina e pelas conexões emocionais que fortalecem o aprendizado. Aprender algo novo é uma aventura para o cérebro. E entender essas lutas nos permite valorizar e aproveitar ainda mais todo o potencial do nosso órgão mais poderoso. Se você quiser assistir um vídeo de maneiras eficientes de você estudar a programação para aprender melhor, eu preparei um vídeo especialmente para você. É esse vídeo que deve estar passando aqui agora, nesse card aqui. Então, você vai lá, você vai clicar e você vai assistir, beleza? Por esse vídeo é isso, espero ter ajudado. Falou e valeu. Ah, deixa o seu like. E aí E aí E aí E aí Tchau.